Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. Amazonino Mendes e Eduardo Braga disputam o segundo turno das eleições suplementares no Amazonas. O pleito está marcado para o dia 27 deste mês. Uma eleição cheia de incertezas por causa de julgamentos de recursos e impugnações. E nesse domingo, depois de mais de quatro horas de apuração, veio o resultado. Amazonino Mendes, do PDT, que teve cerca de 39% dos votos válidos, e Eduardo Braga, do PMDB, com pouco mais de 25% dos votos, vão disputar o segundo turno. Mais de meio milhão de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno dessas eleições suplementares aqui no estado do Amazonas. Para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o número é considerado dentro da média. Mas o TRE também acredita que esta abstenção se deva à insegurança política que vive o Amazonas. Eu não acredito nessa situação. É o transporte coletivo, gratuito, que nós não tivemos essa eleição. Eu acredito muito mais à insegurança jurídica que esse pleito apresentou. O ministro Leandro Mandolvas caçou a eleição, vocês se lembram. Na quinta-feira nós tínhamos uma situação, se não tinha ou ia ter eleição, o ministro Leandro Mandolvas voltou a permitir. Ontem mesmo, a ministra Rosa Weber não concedeu uma limenar que ia suspender a eleição. Então, tudo isso deixava o eleitor muito confuso. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, as eleições suplementares no estado representam um marco na história do país. E com esse novo processo democrático, segundo ele, é possível que haja menos processos de impugnações e menos fraudes. Tenho até a impressão de que no futuro vão se diminuir as impugnações. Os resultados eleitorais vão se tornar definitivos. Porque havia esse jogo de que se podia impugnar o candidato vencedor, porque a vitória ficaria no colo do segundo lugar. Ainda segundo o ministro, o TSE pediu celeridade no julgamento dos recursos de José Melo e Henrique Oliveira. O resultado deve ser divulgado em breve. O ministro afirmou que os eleitores podem ir às urnas tranquilos, porque o novo candidato deve, sim, assumir o mandato. O eleitor amazonense pode ir às urnas com segurança. Nós vamos cumprir os requisitos que foram estabelecidos nesta decisão do ministro Lewandowski. Vamos julgar os embargos de declaração. E as partes, se quiserem, irão ao Supremo Tribunal Federal discutir os seus direitos. Mas acredito que esse tema está já resolvido. O segundo turno das eleições no Amazonas está marcado para o dia 27 de agosto. E a diplomação está prevista para ocorrer no dia 11 de outubro. Ao todo, devem ser gastos 32 milhões de reais. E o candidato amazonino Mendes comentou o resultado das eleições por volta das 8 horas da noite de ontem. Ele agradeceu os votos que recebeu e não deu detalhes sobre as estratégias para o segundo turno. Assim que a votação terminou, os comitês de Amazonino Mendes começavam a receber cabos eleitorais. Amazonino Mendes chegou no horário marcado, 8 da noite. Junto do vice, Bospo Saraiva, ele agradeceu os votos. O candidato pelo PDT recebeu ainda apoio de deputados federais e falou que espera receber os votos dos eleitores que não votaram no primeiro turno. Amazonino Mendes não deu detalhes sobre as estratégias para o segundo turno, mas não descartou buscar apoio de outros candidatos. Eu ir procurar para fazer conluio, conchar o político, eu acho que não é muito correto. Não se casa muito com o que a gente tem dentro da gente, nosso espírito, nossa cabeça. A expectativa era grande para a chegada do candidato. O local da coletiva de imprensa estava lotado. Eduardo Braga acompanhou a apuração do pleito na casa dele na zona oeste de Manaus. De lá, veio aqui para a sede do PR, do vice, Marcelo Ramos, na zona centro-sul da capital. Ele encontrou com cabos eleitorais, assessores e falou sobre o resultado das eleições suplementares. Eu quero iniciar dizendo muito, muito obrigado ao povo. Como esperado, Braga anunciou também que deve buscar apoio dos outros candidatos. Ele aposta ainda na propaganda eleitoral para vencer o segundo turno. Sinceramente, vamos buscar o apoio de todos, vamos buscar o diálogo com todos, mas o que nós vamos buscar acima de tudo é o eleitor. Porque é com o eleitor e é com o povo que nós haveremos de construir uma grande vitória no segundo turno. E olha, nesse domingo de eleição, aqui em Manaus, bares foram fechados por causa da lei seca. No interior, teve prisão por transporte ilegal de eleitores. 126 bares foram fechados na madrugada de domingo, pela venda ilegal de bebidas alcoólicas durante o período eleitoral. A partir das duas horas, quando foi editada a portaria da lei seca, a polícia viu com cerca de 120 policiais, comandado pelos seccionais, pelos delegados distritais e pelo doutor Eloy, nosso delegado do Metropolitano, empreendeu diligência no sentido de que conseguimos fechar 129 bares, ressaltando aos senhores que não tivemos nenhum problema, haja visto que simplesmente era falta de aviso àquelas pessoas, não tivemos nenhuma questão de natureza grave que envolva crimes eleitorais até a presente data. Ainda aqui em Manaus, foram registrados mais casos de venda ilegal de bebidas durante o dia. No interior do estado, foram registrados crimes de transporte de eleitores. Em Uricurituba, a Polícia Federal apreendeu uma embarcação com 70 pessoas que estavam indo votar. Este caso está sendo investigado, mas ninguém foi preso. Já em Nhamudá, um homem foi detido pelo mesmo crime. Em Manacapuru, uma pessoa foi presa por compra de votos. O suspeito foi levado para o Fórum de Justiça do município. Apesar dessas ocorrências, as eleições suplementares foram tranquilas. Os eleitores só tiveram dor de cabeça com 17 urnas, que deram problema, mas foram substituídas pelo TRE. Segundo o Tribunal Regional do Amazonas, mais de 500 mil eleitores deixaram de votar no primeiro turno. O número representa 24% dos eleitores. Os eleitos para disputar o segundo turno no Amazonas, Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, terão até o dia 27 deste mês para conquistar os votos de mais de 533 mil eleitores que votaram em outros candidatos. E também mais de 560 mil que se obtiveram, além de quase 300 mil votos brancos e nulos. Ao todo, são cerca de 1 milhão e 300 mil eleitores que não votaram em nenhum deles. Em coletiva, a terceira colocada, Rebeca Garcia, agradeceu os votos obtidos e informou que não pretende apoiar nenhum dos dois candidatos ao governo do Estado. Eu não vou apoiar ninguém nesse segundo turno. Eu não me sinto representada. Tudo que eu falei na minha campanha não foram peças publicitárias. Eu realmente acredito que os dois que foram para o segundo turno já tiveram 40 anos para fazer a parte deles. Muito obrigada pelo que eles fizeram de bom ao nosso Estado, mas é hora de mudança. O quarto colocado, José Ricardo, não declarou apoio a nenhum dos candidatos. Ele também agradeceu os eleitores. A gente agradece, no fundo do nosso coração, o empenho, o trabalho, o voto de tantas pessoas na capital e no interior, que mesmo sem dinheiro, sem ser pago, mas acreditando na militância, no voluntariado, ajudaram a nossa campanha. Foi uma campanha difícil, mas pé no chão, pouco recurso, sem compra de voto, diferente de candidaturas, que usaram a marca pública, a força do dinheiro, para atingir os seus objetivos. A forte chuva desta madrugada destelhou casas e causou transtornos a moradores de várias zonas da capital. Os bombeiros registraram 21 chamadas. Bom dia. O forte temporal que atingiu a capital na madrugada desta segunda-feira, pelo menos 15 ocorrências já foram registradas pela Defesa Civil do município, só no início desta manhã. A maioria destelhamentos e tombamentos de árvores sobre residências. Nós estamos aqui na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona norte da capital, onde uma árvore, um pé de Itaperebá, tombou em cima de pelo menos uma casa e atingiu outras três residências de madeira. Os moradores estão aqui no local, juntamente com a Defesa Civil, para contabilizar os prejuízos e para que a Defesa Civil e a Semarge dê uma atenção maior a essas famílias afetadas. A Defesa Civil do município informou que a zona norte e a zona leste aqui da capital foram as mais afetadas com a forte chuva que atingiu Manaus na madrugada desta segunda-feira. Mais informações sobre esse temporal daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 e a cobertura completa sobre o prejuízo causado pela chuva aqui em Manaus, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. A polícia investiga dois homicídios na zona leste de Manaus. Em um deles, um bilhete de uma facção criminosa foi encontrado ao lado da vítima. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com perfurações de bala em uma área de mata próxima a uma fábrica na zona leste de Manaus. Por volta de 6h da manhã, o vigilante que trabalha aqui, próximo dessas fábricas, entrou em contato com uma viatura nossa, informando que por volta de 10h da noite ouviram disparos de arma de fogo aqui no local. Como é um local aqui muito escuro e ermo, eles ficaram com medo e não avisaram ninguém. Mas quando foi agora de manhã, eles informaram para a gente e nós viemos constatar. O corpo estava neste ponto aqui do ramal do 21, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ao lado do cadáver, a polícia encontrou um bilhete de uma facção criminosa justificando o homicídio. Para a polícia, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Isso aí foi uma execução, né? Três tiros na cabeça. Provavelmente foi acerto de contas do tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. No outro caso, o taxista Antônio José de Souza, de 53 anos, foi morto por estrangulamento dentro do carro dele. O crime foi nesta rua do Distrito 2, também na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, ele foi encontrado por volta das 6h da manhã. Antônio costumava trabalhar de madrugada e morava no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. A polícia vai investigar o caso. Um homem foi morto com três tiros no Bragamide, Zona Norte de Manaus. O crime foi por volta das 11h da noite de sábado. A vítima era o ajudante de pedreiro Francisco Soares de Souza, de 44 anos. Na calçada onde tudo aconteceu, ainda era possível ver as marcas de sangue. Francisco foi morto com três tiros na cabeça, próximo a esse hip-hop aqui na rua Dom Bosco. Segundo os vizinhos, ele era usuário de drogas e costumava cobrar pedágio dos moradores da área. Segundo os moradores, o autor do crime é um homem conhecido como Budinha. Ele atraiu a vítima para a frente de um bar e o executou. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. São 10h10min em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho